Nas décadas de 50 e 60, ainda uma criança, mas já apaixonado pelos automóveis, eu admirava o cuidado com que muitos cuidavam de seus carros. Na época, quase todos importados, Chevrolet, Ford, Dodge. Um zelo que particularmente me chamava atenção era o estofamento dos bancos, protegido por um plástico transparente que envolvia todo o revestimento original, fosse ele couro, tecido, veludo ou outro. O plástico era uma verdadeira aberração num país tropical, de sol intenso e equipamentos de ar condicionado ainda inexistentes. Acabei descobrindo o motivo do tal plástico, desagradável, que tanto incomodava e fazia suar, motorista e passageiros. Proteger o revestimento original de manchas, desgaste e sujeiras provocadas pelo dia a dia do automóvel. Ou seja, de manchas, evitaria sua depreciação no momento da venda, quando então se retirava a proteção para entregar o carro com estofamento em estado de zero quilômetro para o segundo dono. Este sim teria o direito, a menos que mantivesse o plástico para o terceiro, de usufruir do tecido ou do couro. E até, até nos mais chiques, de um sofisticado veludo. Foi-se a moda do plástico nos bancos, mas outras viriam, especialmente no Brasil, que tornou-se nas décadas de 70 e 80 o único país do mundo a comercializar exclusivamente carros de duas portas. Era comum a esdrúxula cena de madames num verdadeiro contorcionismo, para se acomodar no banco traseiro do Opala cupê com o motorista. A carroceria de duas portas era unanimidade nacional. E os argumentos para defendê-la eram até prosaicos. Não quero ser confundido com táxi. Ou é mais seguro para as crianças lá atrás. Ou menos barulho de porta batendo. Ou mais fácil de travar. E outras bobagens do gênero. Não era difícil perceber o que ocorria de fato. Mesmo precisando de um de quatro portas, comprava-se o de duas. Por ter maior valor de revenda. Era a negação do óbvio. A decisão não pautada para o próprio conforto e prazer, mas pelo resíduo contábil da compra. E outras modas vieram. Uma delas a ditadura do PP. Durante anos só se comercializava automóveis prata ou preto em todo o país. E quem comprava um carro desta cor defendia com unhas e dentes sua beleza e praticidade. Era até curioso olhar um grande estacionamento com 99% da área colorida de PIP. Apesar de a cor preta ser contraindicada num país ensolarado e com elevadas temperaturas na maior parte do ano, pois é a que mais absorve raios solares. Estamos assistindo agora a mais uma radical virada de chave. Ninguém mais quer saber de hatch, perua ou sedã que entraram em plena decadência. O que está na moda é o utilitário esportivo que tomou conta do mercado e virou o grande queridinho do consumidor. E nada justifica, pois mudismo é mesmo injustificável. O SUV, em geral, tem menor porta-malas que o sedã ou perua. É maior, mais alto, pesado e tem pior aerodinâmica. Então, bebe e emite mais. Tem menor estabilidade, porque o centro de gravidade é mais elevado. E a reposição de pneus é caríssima. E ainda custa mais. Mas como moda é moda, são poucos atualmente os motoristas de bom senso que optam, e ainda pagam menos, por um sedã ou hatch. Mas ao contrário dos modismos do passado, o SUV corre o risco de permanecer por décadas. Apesar de alguns designers terem afirmado um mercado que não passa do final dessa década. Pois as próprias fábricas estão firmemente interessadas em sua longevidade. Mas por quê? Por ser uma compra puramente emocional, sem nenhum argumento minimamente e lógico, o utilitário esportivo não precisa entregar nada mais que uma perua ou um sedã. Aliás, alguns entregam até menos. Já que o freguês está obstinado em levar o SUV para casa a qualquer preço. preço? Pois existe uma baita demanda e, por isso, menor desvalorização no mercado de usados. O resumo da obra é que, na ponta do lápis, fabricar um SUV pode custar o mesmo que um sedã, ou até menos. Mas a fábrica sabe que pode pedir de 10% a 20% mais por ele, aumentando consideravelmente a rentabilidade por unidade vendida. Então, sob o ponto de vista da montadora, se a compra é irracional, o freguês não faz as contas e paga mais, levando menos, por que não perpetuar o utilitário esportivo? Você viu esse vídeo do Vroom no YouTube? Lembrou de assinar? Lembrou de cutucar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos? todos tão exclusivos como este, que conta essa história mirabolante dos SUVs? Pois então sabe que nós estamos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no nosso site vroom.com.br. Te aguardo no próximo. Até lá!